Saímos dos nossos estúdios ali do Flamengo, vamos para a rua saber o que o povo fala. Pois é, o que é bom para emagrecer, para engordar? Tem dicas de comida, vamos lá! Tudo que é gostoso, engorda, faz mal? Você telespectador, o que você acha? Vamos encontrar aqui Luiz Celso, Luiz Celso, tudo que é gostoso, engorda, faz mal, é gordurão. Como é que você vê isso? Não, nem tudo que engorda é gostoso, depende do que a pessoa está comendo, está bebendo, está consumindo. Tudo tem, se a pessoa tiver um diabetes, agora se é uma pessoa normal, não pode comer muito. Não, né? Tem gente que não come e não acontece nada, né? Não, não, tudo que é gostoso é maravilhoso. Você faz academia? Faz academia todos os dias. Segunda a sexta. O que eles recomendam comê-la? Na academia, nada. Eu faço minha alimentação por conta própria e só o treino, que é pelo personal que sempre está me orientando. Mas a maioria das coisas gostosas fazem mal ou engorda? Ah, normalmente não é bom não, né? De gostoso, assim? Por exemplo, doce, você come doce. Como é essa? E aí? Muito doce é uma coisa realmente nada saudável, um brigadeirão, assim, uma coisa gordurosa, gostosa. Mas, é, tem coisa saudável, tem umas opções saudáveis, mas pra mim não é muito gostoso não, é difícil. Faz mal, claro. Tem coisa gostosa que faz mal. Por exemplo, doce, excesso de doce faz muito mal. O açúcar faz mal, é horrível, incrível. É, depende do ponto de vista do paladar de cada um, né? Eu amo salada, gosto de coisas light, então, pra mim, é maravilhoso. Eu sento num outback da vida como uma salada feliz da vida. Depende do paladar de cada um, né? Você é vegana? Não. Carnívora? Sim. É, a maioria sim, a maioria, né? Mas isso também vem da genética de cada um, sabe? Não, nem tudo que é gostoso engorda, não. Tem outras coisas que emagrece, por ser bom, né? Tem coisas mais gostosas que dão uma emagrecida. Academia é bom, emagrece, e outras coisas também, né? Faz dieta? Não, não me preocupo com muita dieta, não, mas eu tento me alimentar o melhor possível. Não, nem tudo. Por exemplo? Ué, salada é gostosa e não engorda. Salada, com tomate, alface, cebola, essas coisas, você pode comer uma quantidade razoável que não engorda. Na parte de alimentação, você tem que ter uma alimentação saudável. Porque eu, por exemplo, já estou numa certa idade, que se eu comer, vamos dizer, um pedacinho de carne, eu engordo muito, entendeu? Depende também de glândulas, de tiroides. Então, é um monte de circunstâncias que leva você a engordar. Claro, por aí tem que fazer deporte, digamos, e queimar as calorias. Nesse sentido, digamos, fazer dieta depende do gasto calórico que você tem. Se você não faz atividade física, você tem que reduzir as calorias. E se você faz atividade física e você é deputista, você pode comer o que você quer. Engorda. Pizza eu adoro. Lasanha eu adoro. Chocolate eu adoro. Mas eu não posso comer porque eu sou diabética. Mas eu amo, eu amo, eu amo, eu amo pizza, chocolate e muito café com leite. É, tudo, né? Em geral, sim, né? Chocolate, né? Ou faz mal ou engorda, como diz a música, né? O que é que faz bem e não engorda? O que é que faz bem e não engorda? Bom, eu, à medida que você vai envelhecendo, você vai adquirindo prazer em algumas coisas, né? Eu hoje gosto das oleaginosas, eu gosto de uma castanha, né? Coisas que você não gostava. Mais novo, mas que passa a gostar agora, passa a adquirir prazer, né? Então, depois passa, né? Eu detestava passa, agora gosto. Estou adorando giló, que todo mundo detesta, né? Tudo, não se pode comer tudo. Tudo, não. Há coisas que engordam, claro, muito. Pero, tem que tentar comer bem. E não comer muito frito, frito. Fritura. Fritura, não é boa. Fritura, mas sim, muita fruta, verdura e carne. Bem, huevos. Huevos, bem? Ovos. 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 Proteína. Fritura. Charcuteria. Charcuteria. Não é boa. Não. Não? Não. Por quê? Porque eu como e não engorda. A senhora come tudo? Tudo. A senhora faz jeta? Não. Só não como coisa com açúcar, porque eu não gosto. A senhora faz jeta? Eu faço da minha cabeça, né? Não faço com nutricionista, não. Mas eu como as verduras, legumes e carboidrato um pouco e carne, geralmente carne de frango, não carne vermelha. Salada, frango, carne, lasanha, depende do dia. Ou tem dias que não faz nada também, que não está a fim de fazer comida, não dá tempo, não faz nada. Mas faz de tudo um pouco, eu sei fazer de tudo um pouco, eu sei fazer muito doce também. Minha família vem de gente doceira, então eu sei fazer doce também. Faço doces bons. Faz jeta? Não, eu só faço dieta por causa da minha diabetes, que eu como pouco açúcar, mas às vezes eu como doce. Às vezes eu como meia metade de um pudim todinho. Doce. Adoro doce. Mas às vezes eu como doce. Eu não posso comer doce, porque eu sou diabética, mas eu como assim mesmo. Tem que comer somente necessário, para se manter. Tem gente que come para viver, mas tem outro que vive para comer. Tem que ser humilde, só para se manter. Olha, eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Você tem que equilibrar, assim, eu não me privo de nada. Eu acho que os prazeres da vida, né? Você comer um docinho, também é super válido. Agora, essa questão de paladar, realmente, isso aí varia de cada um. Pô, na minha opinião, eu como mais batata doce, batata, beterraba, brócolis, fora a parte, mais legumes, ultimamente. Então, eu estou pretendendo emagrecer e continuar assim, com certeza, ficar firme e forte na saúde. Concordo, concordo sim, porque geralmente as coisas gostosas, elas não são tão saudáveis, né? Mas são melhores. Eu gosto mais, né? Então, só que você vê que eu sou gordinha, né? Que eu gosto mesmo é de comer. Ovo, eu como bastante ovo. Ovo pela manhã, ovo cozinha, todas as formas de ovo, né? Que é o recomendado, né? As mulheres, as garotas, acham você gostoso. Você faz mal? Não, o gosto é de cada um. A gente respeita o dinheiro de todos. O Brasil é... existe a liberdade de expressão, a liberdade de gosto. Aqui nós não vivemos em Cuba. Só tem jeito de escolher o que deseja. Na Argentina se come muita harina, muito açúcar. Acá no Brasil vimos que é menos quantidade de harina. Há mais frutos e mais verduras. Assim que, melhor para manter a figura. Graças. Não, por favor. Até luego. Gordura? Faz mal. Engorda? Claro que sim. Claro que sim. Você é gostoso, faz mal? Não, é maravilhoso. Casado, solteiro, gosta de que sexo? Enrolada. Qual sexo você gosta? É, sexo masculino, só gay. Pô, eu tô horrorizado. Vou mostrar o rapaz também. Nós temos que ter... Dá uma voltinha. Olha só. Obrigado. Sucesso, 2020. Obrigado, obrigado. Dieta? Não comer açúcar, só isso? Eu sou um bombom, você me comeria? Ah, um bombom, né? É, você pode ser. Eu comeria também. Obrigado. Tá, tchau. Pois é, essa é a opinião do povo. Você tem a sua, eu tenho a minha. Aproveite, cada um deu sua dica. Realmente, tudo que é gostoso engorda ou não engorda, faz bem ou faz mal. Cada um tem seu perfil. Portanto, vá no seu médico, convide e converse com o seu médico. Porque cada um tem um biotipo. E até semana que vem. Jacarepaguá, esse é meu bem.